Boa noite a todos, meu nome é Vicente Tino, sou professor da Faculdade Zidane. Nós estamos aqui com o professor Paulo Marques, professor da Faculdade Zidane também. Estou dando início agora no modo gravação, professor e alunos da disciplina de análise técnica e interpretação de gráficos da pós-graduação de mercado de capitais. Professores, aliás, professor, desculpa, a aula vai ficar disponível depois no canal do YouTube e se alguém tiver alguma dificuldade durante a aula, cair a conexão, alguma coisa, vocês conseguem assistir depois na plataforma, tá, pessoal? Qualquer coisa, professor, pode me chamar e vou estar por aqui. De vez em quando vou fazer minhas intromissões e tirando dúvidas também que eu gosto da sua aula. Lembrando que eu não. Gente, o que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai estudar alguns indicadores isolados para a gente aprender como é que eles funcionam e depois, no final da aula, a gente vai misturar tudo o que a gente viu ontem e tudo o que a gente viu hoje. Por quê? Tudo o que a gente viu ontem e tudo o que a gente viu hoje não serve de análise isolada. A gente vai ter que analisar sempre com um ou mais indicadores para poder um indicador bater no outro. Porque se a gente faz análise isolada, pode ser que não dê muito certo, tá? Então, hoje a gente vai também fazer aquela parte de análise e vamos começar a entender como é que funciona na ferramenta e depois vocês testam, né? Existem duas ferramentas que... Uma é gratuita na internet, que é o do Invest. Para quem opera comigo, você tem que ir lá na plataforma da Genial, você tem lá o Profit, né? É gratuito, o Profit é a versão básica e a versão profissional fica R$29,90, né? É bem mais barato do que as outras, né? Que são cento e porrada, você paga R$150,00 para ter uma plataforma dessas por mês. E você pode pagar aquele Trade View, né? Que eu mostrei ontem, que é aquele que eu mostrei o site, que eu, inclusive, mostrei para vocês o... Como é que é o nome, meu Deus? O S30, Dow Jones ontem, que eu mostrei para os senhores, também tem aquele lá que está para pagar. Se não me engano, é R$14,00, né? Mas eu acho que não é muita vontade você pagar e não usar a plataforma que ela não tem como utilizar para fazer operações aqui no país, por enquanto, tá? E existe uma outra plataforma que é o MetaTrade. Em algumas corretoras o MetaTrade é gratuito e vale a pena também. Só que ele é o mais difícil para se configurar, mas ele permite você, inclusive, fazer algoritmos para a própria plataforma ficar comprando e vendendo automaticamente os teus papéis. Hoje a gente vai continuar ainda falando um pouquinho e hoje a gente vai falar de Fibonacci. A gente vai falar aqui dessa medida de perfeição que nasceu lá na Itália com o nosso Leonardo Fibonacci. E ela nasceu na medida da observação com coelhos. Eu botei aí o link para vocês darem uma olhada, aprofundar e entender um pouquinho o procedimento. Mas a ideia do Fibonacci é a repetição. Então, ele faz como se fosse uma probabilidade das coisas se repetirem, sempre somando com o mesmo conteúdo do fato que aconteceu anteriormente. Fibonacci é utilizado na programação, é utilizado na matemática, é utilizado por médicos que falam de cirurgia plástica, é utilizado no mercado de capitais, é utilizado como estilistas, é utilizado na NASA, é utilizado em qualquer lugar que você imaginar. Fibonacci é considerado uma medida universal de perfeição. E você vai ver o pi, que é o coeficiente de ouro aqui do Fibonacci. Quando a gente fala do Fibonacci, a gente tem alguns parâmetros para utilizar. A gente vai mostrar isso já no gráfico. Existe o Fibonacci de retração e projeção. Retração é normalmente quando você já está sinalizando uma possível queda de um papel e progressão é quando você está sinalizando uma possível alta de um papel. O que os traders fazem no mercado é ficar posicionado sempre em 38,2% e 61,8% do Fibonacci, que seria, vamos dizer assim, as médias mais seguras para se trabalhar no mercado. Mas a gente, como eu falei para vocês, nós vamos aprender isolado, e depois a gente vai misturar ele com outros conceitos, porque o Fibonacci sozinho e isolado não pode trazer nenhuma interpretação tão interessante para a gente. E aí, o que a gente fala do Fibonacci, o que a gente faz? Lá no site dessa corretora modal mais, eu achei uma coisa interessante lá. Quando a gente fala do Fibonacci, lá nesse paper, eles colocam que é interessante para identificar zonas de possível alerta no gráfico. Então, de acordo com o traçado do Fibonacci, a gente consegue colocar potenciais zonas de compra ou de venda, ou potenciais zonas de queda ou potenciais zonas de alta. O Fibonacci também é muito bom para observar altas e quedas bruscas, e o Fibonacci também é uma medida que a gente vai utilizar aqui. Dependendo da plataforma, ele pode ser um pouquinho difícil de traçar, e outros podem ser bem mais fáceis. Mas vamos pegar aqui, vamos só aprender aqui como é que a gente interpreta o Fibonacci. Depois a gente vai misturar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Todo mundo consegue ver aí o gráfico da Eletrobras aqui no meu trídeo? Sim. Beleza. Então, vamos lá aprender uma situação aqui. Começar devagarzinho. Eu vou botar aqui para 15 minutos, e eu tenho aqui novamente o gráfico da Eletrobras fazendo esse desenho. Então, vamos lá. Fibonacci. Vamos pegar coisas que a gente viu ontem. Ontem a gente viu acumulação e distribuição. Mostrei para vocês a questão da acumulação e distribuição para a gente estudar lá a questão da teoria do Dow. Então, por exemplo, eu vou analisar apenas esse cenário aqui, nesses 15 minutos finais aqui do pregão da Eletrobras. Então, eu tenho aqui uma seguinte situação. Deixa eu só marcar aqui. Você me marca? Marcou, não. Mas, olha só, eu tenho aqui um período de queda, né? Na realidade, vamos começar do básico. Ontem a gente falou sobre três áreas ontem, não sei se vocês lembram. Uma área primária, uma área secundária e uma área terciária. Vocês lembram disso ontem na nossa conversa? Logo no início, na primeira teoria do Dow? Então, eu vou botar aqui as ondas, tá? Isso daqui, gente, no início vocês pintam, né? Depois, quando vocês já estiverem acostumados à interpretação, o olho de vocês vai automático. Então, por exemplo, a minha primeira etapa aqui, desses minutos finais aqui que eu estou analisando aqui da Eletrobras, eu estou vendo uma queda, né? E a teoria de Dow, ela diz o seguinte, né? Que o movimento, né? Ele só vai ser modificado quando ele tiver uma mudança, ou seja, é o que a gente chama de quebra no gráfico. Enquanto ele não quebrar, a tendência aqui é queda. Então, ele começou com uma tendência forte de queda. Quando foi às 13 horas aqui, né? A parte da tarde, ele teve uma quebra no movimento, passou a ter uma tendência de alta, tá? Isso aqui no nosso movimento do gráfico. E depois, nós observamos aqui que na parte, né? Deixa eu ver se consigo aqui. Tá, quando foi na parte das 11 horas, né? 11 horas do dia 14 aqui, você observa que ele teve um rompimento. Então, olha só, eu pensava que era o gráfico de um dia, mas aqui a gente está analisando o dia 11 de julho até o dia 16, tá? Então, 11 de julho, a gente começa aqui com uma queda, depois uma recuperação, uma recuperação, tá? Essa recuperação continua no dia 14 de julho, chegando no patamar máximo, e depois você observa uma próxima queda. Quando? Você observa uma queda do dia 14, né? Para o dia 15. Dia 15, continua a tendência de queda. Como eu falei para vocês, enquanto a tendência de queda continuar, você só muda o gráfico, só muda a tua perspectiva quando o gráfico ele quebrar, quando ele tiver uma falha e alterar a tendência, né? Então, a gente teve aqui, do dia 11 para o dia 15, duas falhas no gráfico de queda. E agora, no dia 16, né? Nós estamos tendo aqui uma tendência da Eletrobras subir, tá? Agora, vamos analisar uma outra situação aqui. Eu tenho um período de acumulação pequeno aqui, ó. Essa aqui foi a acumulação que a gente viu ontem. A acumulação. Eu tenho a parte da alta, né? A alta, eu consigo ver a alta aqui no momento em que ela troca o período de acumulação pela parte da alta. E eu tenho o momento da euforia, né? Vocês conseguem ver o momento da euforia também no gráfico, né? O que é legal é que na Eletrobras vocês vão ver a teoria de Dow funcionando perfeitamente nela. Por quê? Porque as notícias são as que fazem o papel da Eletrobras variar. Então, por exemplo, teve a notícia que ia privatizar, subiu. Depois que subiu, chegou no patamar da euforia, teve uma notícia lá que dizendo, ah, vai ser votada a medida de privatização. O mercado esmureceu um pouco, caiu. Depois disso, não vai ser privatizado agora, caiu de novo, né? E quando ela despencou e chegou no patamar mínimo dela, olha o que acontece. Ela acumula de novo. Isso aqui é um outro período de acumulação, na teoria de Dow. Isso aqui é uma outra acumulação, né? Falta confirmar se essa continuação aqui vai ser alta. Quem é que vai confirmar para a gente? A teoria de Dow tem que ser juntada com outra situação. Então, eu vou pegar hoje o Fibonacci. Existem duas formas de eu traçar o Fibonacci. Retração e projeção. Se eu estou entendendo, né? Estou aqui na análise gráfica e estou interpretando os gráficos e observo que tem uma tendência de alta. Como é que eu vou analisar a tendência de alta? Basta eu lembrar da história dos topos e fundos, né? Então, eu venho aqui, né? Lembra que eu falei para vocês ontem? Se eu tenho um topo antecedente menor do que o topo dele sucessor, o que acontece? É que eu tenho uma tendência de queda. Se eu tenho um fundo maior do que o fundo antecessor, eu tenho uma tendência de queda. Já aqui, se você observar, eu já começo a formar uma outra tendência aqui nessa situação aqui no final. Qual? Eu começo a observar que eu tenho um fundo, eu tenho um pequeno topo aqui, esse aqui é um topo. Eu tenho um fundo aqui que é um pouco maior do que o antecessor e vou ter um topo maior do que o antecessor. E a mesma coisa aqui na frente. Eu vou ter um outro topo aqui e um outro topo aqui. Se eu for mudar a minha escala, mudar a projeção da minha escala aqui, colocar em topos e fundos e diminuir, a gente vai ver o topo e o fundo lá que eu estou vendo com o olho. Está vendo aqui? Vocês conseguiram ver? Topo, topo, topo. Fundo, fundo, fundo. Conseguiram ver aí? Sim. Então, beleza. Então, vamos partir do início da situação. Estou pela teoria de Dow. Eu estou na primeira fase, a gente viu queda. Na segunda fase, a gente viu uma leve alta e queda. Na terceira fase da onda, a gente está vendo uma possibilidade de alta. Eu estou, já passei por um período de acumulação, alta e euforia. Agora, acumulação e uma possível alta. E eu quero projetar para ver se essa alta é consistente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu Fibonacci. Eu cliquei aqui. Vou selecionar o fundo, o fundo da análise, o topo. Opa, calma aí que eu tinha que pegar o outro ali. São três coisas. Calma aí. Vamos lá. Fundo, topo, fundo. Então, na minha análise do Fibonacci aqui de projeção, o que acontece aqui? Olha só. Eu tenho uma possibilidade, como eu falei para vocês, o número ideal de trabalho é 68,8. e 38,2. Então, olha só. Se essa ação subir, ela continuar a projeção desse canal, ela tem uma possibilidade de bater 45,12 e ela tem uma possibilidade de bater 44,11. Então, o Fibonacci já traçou isso aqui para mim. E aí, Paulo, o que eu faço com essa informação? Bom, o investidor, o que ele vai fazer com essa informação? Ele vai fazer o seguinte, vai observar amanhã. Esse papel, de repente, ele começa a cair. Vamos supor que esse papel começou a cair e veio bater mais ou menos aqui, 44,43,9. Se a tua projeção do canal já está correta, a ideia da teoria de Dow também foi traçada correta, a ideia desse papel é de fazer um novo fundo. Então, ele vai fazer um fundo próximo de 44,43. Aqui seria a tua entrada, que seria o preço ideal para você entrar comprada no papel, em torno de 44,11. A ideia é principal. E no mais tardar, 43,99. Paulo, e até quando eu seguraria esse papel? Se a tua análise de Fibonacci traçada dessa forma estiver totalmente obedecendo os critérios e não tiver nenhuma notícia mais pesada no mercado, a notícia que pode estragar toda essa análise, essa ação não pode crescer até 45,12. Então, o que você faria? Você colocaria uma linha de alerta no teu gráfico aqui. Normalmente, eu coloco isso aqui no meu. Então, eu colocaria aqui, compra, Elete 3. Não precisava ficar olhando o papel direto. Quando entrasse nessa linha, o próprio sistema ia me avisar, batendo nesse patamar. E aí, eu compraria. E a minha venda seria onde? A minha venda seria lá nos 68. 68. Eu colocaria aqui a venda Elete 3. Isso, se eu fosse traçar uma questão de projeção. Eu estou acreditando que esse papel vai subir, mas antes de ele subir, ele vai ter que criar um outro fundo aqui. Então, eu vou entrar no próximo fundo dele. Tem que fazer ele criar. Observa que ele criou um topo, um fundo, um topo. Observa que ele obedeceu essa linha aqui. Vou até botar a linha de vermelho para vocês observarem aqui. Observa que ele tocou próximo do topo do canal e sempre próximo do fundo desse canal. Olha lá, tocou no fundo do canal e no topo do canal. Então, a minha ideia de tocar próximo aqui desse canal, meu próximo seria 44,11, para eu vender lá em 45,12. Se tudo estiver certo, o que vai acontecer? A minha projeção aqui de 44,11, deixa eu botar aqui, vai dar mais ou menos, deixa eu botar aqui a régua, deixa eu só botar uma régua aqui. Se tudo der certo, a minha projeção de 44,11 até 68, tem 2,16% de alta. Se ele bater lá em 4,21 e subir. Então, essa seria a análise. Então, o que eu estou mostrando aqui para os senhores? Que não dá isoladamente para você pegar uma única teoria, no caso, a teoria que vocês aprenderam ontem, e utilizar ela sozinha no mercado. Você tem que confrontar ela com outras teorias. Então, o primeiro confronto que a gente está tendo aqui com a teoria de Dow é jogar a questão do Fibonacci. A gente entendeu onde é o período de acumulação, de alta, de euforia. Percebeu aqui a nova acumulação, viu que desenhou um canal. A gente tem três topos ascendentes e descendentes aqui fazendo uma curvatura de crescimento. A gente tem três fundos ascendentes e descendentes fazendo uma curvatura de crescimento. Traçamos o Fibonacci. Na hora que a gente traça o Fibonacci, a gente observa aqui que o meu preço ideal de compra seria em 44,11, e o meu preço ideal de venda seria em torno de 45,12. Então, essa foi a traçada que nós fizemos aqui. Colocamos duas linhas de elétrica. Então, o que acontece? O Fibonacci é um auxílio para o investidor para ele visualizar pontos de possíveis entradas e pontos de possíveis projeções. Então, a gente está projetando o que pode acontecer amanhã nesse cenário com a Eletrobras. Caso aconteça, vai ser uma análise muito boa, porque você consegue entrar num patamar mais sólido, mais próximo de um eventual fundo, para vender em um patamar mais alto. E aí, detalhe, Paulo, vamos supor, deu certo a análise do Fibonacci. Ela subiu, ela caiu para subir e ela gerou um topo um pouquinho maior do que esse aqui. Amanhã, no final do mercado, ou durante o mercado, à medida que ela for fazendo os novos topos e novos fundos, você vai fazendo outros Fibonacci. Esse Fibonacci está sendo feito para essa análise que pode surgir amanhã na abertura do pregão. Abriu o pregão, essa análise do Fibonacci vai ter que ser deletada e a gente vai ter que fazer uma outra análise para ver se essa análise vai batendo. Então, durante o dia, a pessoa vai fazendo vários Fibonacci para saber se está respeitando a sua variação de papel. Observando que esse papel fechou com uma leve alta ainda, de 0,11, apesar de todas as especulações dele. Se você acreditar que a alta vai ser concretizada, se você tem fundamentos para isso, informações, notícias, ou análise fundamentalista da empresa, você já amanhece com esse mercado, com esse pregão comprado. Eu acho que não amanhã, mas nos próximos dias deve cair, mas, pois, pelo Dow Jones, as quedas estão sendo bem maiores que as altas. Isso aí tudo bem, Floriano. A gente ainda não relevou a questão das informações. Então, o Floriano está levantando uma hipótese. Qual? Dow Jones está em queda? Tá. A gente tem um fato amanhã também que não é só o Dow Jones. O que vai acontecer amanhã? Amanhã a gente tem Fonk, Fed e tem Banco Central e Copom aqui no Brasil. E aí a gente tem também índices de varejo, a gente vai ter crescimento industrial, a gente vai ter um monte de coisa. Pode ser que essa análise aqui não funcione amanhã. Pode ser que essa análise funcione na segunda-feira que vem, quando a gente não tiver mais nenhum tipo de informação que precifique tanto o mercado. Pode ser que essa análise funcione amanhã. Para a gente saber se isso vai funcionar ou não, a gente vai ter que testar na abertura do mercado. Então, amanhã a gente vai ter que entrar no mercado observando isso. E eu já vou deixar isso aqui como tarefa para cada para vocês. Vocês vão observar amanhã se a Eletrobras vai bater os 44,11 para formar a nossa entrada, ou ela já vai continuar o canal e formar os 45,12. Na minha visão, ela vem primeiro formar aqui a nossa entrada, 45,11. Então, a gente já deixou registrado aqui. Eu vou salvar esse gráfico. Amanhã, se bater nos 45,11, eu vou receber um sinal de alerta e eu vou mandar para vocês. Se ela não respeitar isso, ela vai ter que subir. Só que ela vai subir um pouco sem fundamento. Lembrando que ainda estava sendo em votação lá a medida provisória, que faz a questão da privatização. Lembrando que o cenário amanhã é um cenário pessimista. Então, alta amanhã também não acredito, não. Vamos nós aqui... É diário, professor? Qual gráfica é diário? 15 minutos. Ah, de 15, não é? Eu acho que vai bater lá no 100 lá embaixo. Não, não, não. Tu não usa 100, não. 100 é descarta. É no máximo 61,80, 61,80 ou 38,2, 38,2, tá? Os centros de sempre descarta do Fibonacci, tá? O que eu sei de ser... Mas isso aí é de tendência confirmada, né? Se a gente tem tendência confirmada que vai subir, se o canal de tendência confirmada que vai subir, aí o Fibonacci pode ser que dá certo. Mas se realmente cair, aí o Fibonacci aí não vai dar certo, não. Na realidade, dá certo. Na realidade, dá certo. Lembra que eu botei minha linha de compra aqui embaixo? Se ele cair, é o que eu tô querendo. A gente tá achando que vai cair mais. Ele rompeu o canal. Ele rompeu o canal. Aonde que ele rompeu o canal? Não, eu tô perguntando se amanhã for romper. Se amanhã romper o canal. Vai desenhar outro Fibonacci. É, ele vai fazendo outro Fibonacci. Assim, sim. Outro Fibonacci. A minha análise, qual é? O cenário amanhã é otimista ou pessimista? Pessimista. Pessimista. Então, a minha análise, eu tracei esse Fibonacci pra esperar lá aqui embaixo. 44 e 11. Mais tardar, 43 e 088. Aqui seria o ideal pra gente poder entrar nesse canal. Por que eu não posso entrar em 100, Floriano? Tu concorda comigo que se ela bater 100% esse canal de alta, ele deixa de existir e já começa a virar um canal de baixa? É porque eu tô vendo ali, os planos de queda ali, dentro da teoria de Dow ali, estão bem agressivos. Por isso que eu achei que fosse o diário. Mas com mais de 15 minutos, eu acho que a queda é bem maior. É, 15 minutos. Tô analisando 15 minutos. Só essa de 50%, é? Do Fibonacci aí, eu acho que tá pouco. Tô achando que vai cair mais. É, se cair mais, tu já sabe que a minha teoria não é pra alta, é pra baixa. Já quebra toda a análise. Aqui eu tô traçando uma projeção. Projeção é alta. Eu tracei ali uma ideia de entrar. Esse topo aí, ele chegou no limite dele, desse topo aí. Porque se você olhar, ele tá sempre caindo, né? Os topos são sempre menores que os anteriores. E os fundos também. Na minha opinião, eu tô achando que ele vai cair mais um pouco do que isso aí. Mas amanhã a gente vai analisar. É, porque o que eu te falei pra ti, aqui eu tô querendo traçar uma entrada, né? Minha entrada ideal seria 44,11 ou 43,88. É uma boa entrada. Acho que ele caia um pouco mais ali, mas não é uma boa entrada. É uma entrada pra mim. Essa aqui seria a entrada, né? Mas, como eu falei pra vocês, nosso cenário é pessimista. Então, eu não creio que esse papel vá fazer aqui um fundo aqui em cima e vai fazer um topo e vai subir. Isso aí, pra mim, amanhã seria enviado. Até porque a gente tem a votação da medida e amanhã a gente vai ter, acabou de sair aqui, a gente vai ter o Wilson Witzel confirma que irá pra CPI do Covid amanhã. O senhor acha no seu cenário pessimista que ele vai romper o canal de fundo, de baixo? Vai romper? O meu cenário pessimista eu tô esperando até aqui, 43,88. E aí vai continuar subindo? Não. 43,88 a entrada e aí você vai ter que traçar o próximo Fibonacci pra fazer a nova análise. Se vai subir ou não. Entendeu? A tua análise do Fibonacci aqui é tentar entrar no papel. Vamos supor que bateu aqui 43,88. Tu vai deletar esse Fibonacci e vai fazer outro. Projeção. Se nesse teu outro Fibonacci projeção te der tendência de alta, tu compra. Se ele der uma tendência de cair ainda mais no papel, tu vai aguardar cair ainda mais. Entendeu? Entendi. Entendeu? Aí eles vão... Aí eles vão... Os dois tipos de... A teoria de tal, com o canal, a gente vai ver quando ele for... Ele vai descer e se bater na dinha de baixo. Ele vai te arrumar o canal. Aí você traça o Fibonacci pra saber se ele vai continuar descendo ou se ele vai voltar. Isso. Aí seria outro tipo de Fibonacci. Eu tracei aqui um projeção pra gente tentar entrar. Mas vamos supor que ele caiu. Eu vou apagar aqui e depois eu retraso isso aqui. Imagina que ele caiu. Vamos supor que ele bateu... Vou pegar aqui o Fibonacci. Aqui. Vamos supor que ele bateu aqui nessa ponta do canal. Ele caiu. Vamos supor que seria aqui, esse fundo. Eu já não vou mais traçar assim, ó. Fundo, topo, pra cá. Eu vou traçar o contrário. Vem aqui, ó. É porque é regressão. Entendeu? Só que deixa eu pegar um espaço maior, senão não vai ficar muito bom de visualizar. Então, eu venho pra regressão. Topo, fundo, topo. Ó. Na minha regressão, observa o seguinte. A nossa entrada era 41 e pouco, 43 e 86. A nossa regressão, ele já caiu um pouco mais. Ele vai pra 43,62. Né? E se ele cair, Paulo, um pouco mais? Vamos traçar um outro Fibonacci regressão. O papel tá caindo, a gente vai traçar um outro regressão. Fundo, topo, fundo. Opa, calma aí. Nessa nova análise assim que eu tô traçando, ele tem 68 de cair a 43,04. Se ele alcançar a 43,04, o que que tu vai fazer? Tu vai traçar um outro Fibonacci. Nesse teu Fibonacci do 43,04, ele já te deu uma projeção, tu já conseguiu desenhar e ver uma projeção de alta, aí tu vai entrar comprado aí. enquanto ele não te desenhar, não te confirmar, tu vai só ficar aguardando e analisando possível entrada, possível entrada no papel. Até então, vai ser assim a tua vida, na questão do Fibonacci. Deixa eu só voltar aqui e desenhar de novo, que eu vou analisar esse bicho amanhã. Então, seria aqui mais ou menos 44,13, 44,11, é o que eu tô esperando que ele caia pra gente poder entrar. Tranquilo com o Fibonacci? Eu consigo fazer essa análise. Oi? Eu consigo fazer essa análise através daquele gráfico do Invest? Consegue, só que dá mais trabalho. Não é tão facinho aqui como esse aqui pessoal. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui nem, colocar tudo em fundo, não consegui fazer o Fibonacci. Porque o Invest é uma plataforma básica, por isso que ela é de graça. Então, ela é bem mais, vamos dizer assim, bem mais básica pra você trabalhar esse tipo de desenho. No caso desse gráfico aí de baixo, se essa alta não se confirmar, a acumulação vai ter que ser traçada em outro ponto, certo? Não, se essa acumulação aqui não confirmar, a alta dele já foi isso aqui, só esse pedacinho aqui que tu tá vendo aqui, que eu tô passando o mouse, e aqui já virou euforia, entendeu? Aí o que que acontece? Ele vai cair, aí você vai ter que estudar outro período de acumulação pra traçar o outro alta pra ver o outro ponto de euforia, entendeu? Entendi, entendi. Mas isso aqui eu vou matar pra vocês mais fácil quando eu for falar da próxima, o próximo indicador, que é o índice de força relativa, vamos falar logo dos outros indicadores e depois a gente mistura toda a vida de vocês aqui. Vamos lá pro próximo. Deixa eu ver aqui, cadê, cadê? Aqui. Próximo indicador é média móvel, então a média móvel aqui é um indicador que ele vai informar pra ti não só a tendência, mas como a possibilidade de você ter entradas, só que a média móvel tem um defeito, todo indicador tem um defeito, todo indicador tem uma vantagem, tá? O problema da média móvel é que quando ela cruza, quando ela faz o efeito, quando ela dá o ponto de entrada, o ponto de venda, é que ela tá dando um efeito retardatário, ou seja, as coisas já aconteceram, então no caso você tem que estar mais atento à curvatura da média, né? É muito comum o pessoal que trabalha com day trade trabalhar com médias de intervalos curtos, média exponencial, média aritmética de nove, média exponencial de cinco, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês uma forma de traçado de média um pouquinho diferenciado, nós vamos trabalhar com média exponencial de vinte, cinquenta, cem, duzentos e quatrocentos, então a gente vai trabalhar com essas médias aqui, todas exponenciais, tá? Então, como eu já tenho esse traçado já feito na minha plataforma, eu vou deixar salvo esse aqui, esse aqui da Eletrobras, vou analisar, vou continuar analisando a Eletrobras, quinze minutos, vamos lá, só que agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, dados de mercado, cadê? Defender histórico, escala mais, tá aqui, mais layouts, beleza, então tá aqui, essas daqui já são as minhas médias, deixa eu só tirar esse cara aqui de baixo, tá? E tirar o VAP aqui, atrapalhar a minha vida. Então, observa o seguinte, não sei se é só aqui comigo, mas não tô conseguindo ver. Então, vou já botar aí. Tá conseguindo ver a Eletrobras aí? Agora sim. Olha o que a gente fez aqui, uma outra análise, né? Vamos conversar aqui sobre Eletrobras. Agora a gente vai misturar teoria de Dow, o Fibo e médias, tá? Vamos botar aqui os topos e fundos. Botamos aqui os topos e fundos. É o mesmo gráfico de 15 minutos, tá? Só que eu observo o seguinte, tá? Eu tenho aqui as minhas médias. Vamos conhecê-las. A minha média de amarelo é a minha média de 400, 400 períodos. O que seria, Paulo, uma média de 400 períodos? É uma média de longo prazo. Até botei aqui, longuíssimo, não é? A minha média verde é uma média de quantos períodos? 200, né? Médio e longo prazo. A minha média branca, que o que que é? Média de 100, tá? Médio prazo, tá? A minha de lá é o que? 50, curto e médio prazo. E a minha linha vermelha é de 20, curto prazo, tá? A ideia é o seguinte, quando a minha linha vermelha, que é a de 20, cruzar as demais médias, eu vou estar identificando pontos de compra e venda no curto, no médio e no longo prazo, tá? Observe o seguinte, é, nesse momento aqui, ó, nesse momento bem aqui, ó, eu vou ter um cruzamento de médias, tá? Você observa que eu vou ter ali o cruzamento da média vermelha, com a média de 50, que é a roxa, com a média de 100, que é a branca, tá? Com três médias. Observe o seguinte, você observa que essas linhas estão muito próximas aqui, vocês observam que as três médias, elas estão muito próximas uma da outra? Todo mundo consegue observar isso? Quando as médias, elas estão muito próximas uma da outra, significa que eu tenho muita incerteza no papel, significa que o mercado está de lado, e significa também que eu não tenho muita volatilidade, né? Eu não tenho muito volume de operação, né? Então, qualquer coisa com esse papel, ele pode interferir ou positivamente ou negativamente, ou subir ou cair, né? Então, você observa que essas médias começam a cair, só que quando elas começam a cair, vamos analisar esse pedaço aqui, você começa a observar que elas vão tendo um afastamento, vocês estão começando a ver que elas estão afastando, a vermelha começou a afastar, e a vermelha alcançou essa média verde que não estava no jogo, que era de 200, né? Então, você observa que elas começaram a afastar, as linhas começaram a tomar distância, o que significa isso? Que nesse momento, muitos investidores começaram a movimentar os seus papéis. Quanto mais afastadas as médias estão, mais movimento tem entre os investidores comprando e vendendo. Então, você observa o seguinte, pô, a média vermelha, nessa primeira análise, ela cortou três médias. Depois, nessa segunda análise, ela cortou mais uma, quatro médias. Então, você já vislumbrou que nesse momento que ela corta as três, você já tem uma queda. Então, como é que funciona a análise dessa situação aqui? Toda vez que a minha média vermelha cortar uma ou mais médias, há uma tendência de queda, há uma tendência de venda. E toda vez que a minha média vermelha cortar inversamente, de baixo para cima, uma ou mais médias, eu tenho uma tendência de compra. Então, olha só, aqui eu tenho uma tendência de venda, cortou três médias, depois dessa tendência, ela foi testificada mais à frente quando ela cortou a verde aqui, a verde. Então, assim, cortou três, caiu. Cortou quatro, desabou. Você pagou para ver aqui de teimoso. Observa que essa média vermelha volta a subir de novo. Ela volta a fazer o gancho dela. Ela cruzou, compra. Observa que ela vai cruzando e vai comprando. só que você for analisar de novo esse nosso novo patamar aqui, você observa que essas médias estão muito próximas, estão muito separadas. Próximas? Próximas. Então, você está de lado de novo e você observa uma outra situação. Além de você estar de lado, você observa a situação que essas médias estão com pouco volume, elas estão muito juntinhas. e a qualquer momento pode acontecer a mesma situação. Ou ela explode para cima ou explode para baixo. No caso, o que aconteceu? Novamente, as médias caíram. Então, olha só, eu tenho a média vermelha cruzando e agora você está vendo o seguinte, ela está distanciando cada vez maior do que as outras e ela alcançou a média, a última média de 400. Quando ela alcança a última média de 400, seria o pior cenário, ou seja, ela já caiu o mais baixo possível e daí ela poderia desenhar uma expectativa de alta. Então, olha só, uma coisa interessante. Pelas médias, eu não entraria nesse primeiro cenário, porque está muito junto. Pelas médias, eu não entraria nesse segundo cenário, porque você tem um cruzamento com uma média de 200. Pelas médias, eu não entraria nesse terceiro cenário, porque você vê também que está muito junto. Mas se eu fosse atentar com uma possível alta do papel, eu entraria já nesse cenário aqui. Olha só, a gente não passou no Fibonacci lá uma análise de 44 e 11 no Fibonacci para poder entrar no papel, vocês lembram? Lembram não, né? Está aqui, 44 e 11 no Fibonacci. Se você for observar, as médias estão quase juntas aqui em 44 e 10. Você observa aqui a análise das médias, da média de 20 pegando a média de 400. Então, olha só, eu tenho duas coisas que já estão batendo. Eu tenho as médias aritméticas e tenho o Fibonacci. Isso, análise gráfica, sem levar em consideração a análise pessimista que a gente fez. Vamos ver aqui a acumulação e distribuição de novo, só para a gente ver como é que funciona. Acumulação e distribuição não, vamos traçar o Fibo aqui. Acumulação e distribuição tendo o outro. Então, a gente pegou aqui, traçou desse cidadão para esse cidadão. Olha só uma coisa legal, vai dar uma variação só com o carro do mouse, da forma que eu tracei, mas, olha lá, o cruzamento das médias vai bater basicamente próximo do local aonde a gente falou do Fibonacci. Então, assim, na análise gráfica, nós temos um forte ponto de entrada nesses 44,11 que a gente fez na última análise lá, que aqui agora saiu 44,16 por causa do mouse mesmo, que a gente vai ajustando no papel e vai dando uma diferença. Mas eu tenho aqui 44,17, 44,10, 44,11. Então, nessa situação dos 44, eu confirmo que tem uma boa entrada para mim. Eu entraria aqui em cima nos 44,63? Nunca. Por quê? Porque ela está muito acima, essa entrada está muito acima do cruzamento das médias. Outra, também não entraria aqui em cima porque essa entrada ela também está no 0,0 do ponto do Fibonacci. O Fibonacci eu tenho que respeitar 38, eu tenho que respeitar 61,80. tanto para mais quanto para menos. Se essa vamos dizer essa análise gráfica respeitar toda e toda nossa análise já considerando que o mercado precificou todas as informações positivas e negativas de hoje para amanhã eu posso ver esse papel cruzando essa média e chegando basicamente essa linha cruzando as médias aqui e a média vermelha chegando mais próximo da média branca. Se eu tenho essa média vermelha cruzando essa média de 400 e essa média roxa deixa eu dar uma olhada se é de qual é ela a roxa de 50 daqui cruzando a média de 450 e a de 100 que vai ser a branca eu já tenho uma confirmação muito forte de uma tendência de alta aqui nesse papel no curto prazo. Beleza, vamos ver uma outra coisa vou mostrar aqui um outro indicador pra vocês força de agressão aqui eu quero saber como é que está a força de agressão no papel então olha só no último momento do mercado vamos ver aqui durante o dia teve um momento aqui que eu tive 623 mil ou 800 compradores para 542 mil vendedores que horas foi isso? Foi no dia 15 às 10 e 15 foi quando caiu o mercado depois disso vamos ver aqui o próximo movimento que eu tenho forte aqui foi às 15 horas de hoje onde eu vou ter aqui 374 compradores e 268 vendedores sendo que o meu saldo vai ser um saldo de 108 e 400 mil positivo observa o seguinte os meus saldos eu tenho que analisá-los para ver quantos mais positivos ele está durante o dia quanto mais positivo ele tiver significa que eu tenho mais força de compra então eu venho subindo vamos subindo beleza no último minuto do mercado olha lá o meu saldo ele fechou positivo 17.200 compradores para 9.300 vendedores então isso aqui foi uma movimentação que foi interessante tá então eu tenho aqui uma possibilidade desse papel ter uma leve força lá no início na abertura de amanhã tá mas teoria teoria na análise então o que a gente vai ver amanhã amanhã a gente vai ter que ver se a CPI do Covid vai ser tão fundamental ou se amanhã logo no início deixa eu ver qual é o primeiro dado aqui que vem amanhã de pancada aqui licenças das construções civil lá dos Estados Unidos 9.30 logo na abertura do mercado se esse dado vir positivo pode ser que a nossa análise as médias cruzem e forme nosso ponto de entrada se vir negativo a gente vai ver esse papel fazendo uma curva para baixo a gente vai ver mais ainda essa análise da eletrobrástica caindo então vai depender muito da notícia que vai ser em 9.30 para a gente ver essa confirmação mas tem uma outra coisa que dá para a gente observar em relação a volume deixa eu ver se eu posso se eu consigo puxar aqui para os senhores deixa eu ver a relação em relação a esses vendedores e compradores uma coisa que eu nunca entendi essa questão dessa porcentagem porque que um é maior do que o outro sendo que quando um vende o outro compra não deveria ser a mesma porcentagem não porque às vezes tem gente que dorme com o papel vendido exemplo tem gente que por exemplo deixou uma ordem de venda aberta e essa ordem não foi concretizada por exemplo teve alguém aqui que botou para vender esse papel a 44,79 deixa eu ver se a gente consegue ver esses caras aqui rapidinho esse número é maior mas não quer dizer que eles efetivaram a venda olha só tem gente que está deixando esse papel tu está vendo é porque tem pouca daqui tu já tira que esse papel tem pouco pouco volume de operação está vendo que as minhas barras verdes aqui as minhas barras vermelhas são tão poucas aqui que não dá nem para ver direito daqui tu tira que eu tenho pouca gente comprando esse papel por isso que a gente está apresentando esses momentos aqui que as médias estão muito próximas que tem baixa volatilidade observa o seguinte eu tenho gente que está querendo comprar esse papel a 42,90 aqui uma barra bem forte a gente já vai ver quem é essa pessoa e eu tenho aqui gente querendo vender próximo de 46,02 e 47,06 então olha só o detalhe a força vai ser medida o seguinte o lado que for mais forte vai ser o lado que vai fazer com esse papel multi tendência então o meu lado por enquanto mais forte aqui está sendo o lado das vendas observa que eu tenho mais vendas em destaque do que compras compras em destaque eu só tenho essa aqui de 42,90 ou seja se eu tenho muito vendedor jogando o preço mais alto significa que eles estão querendo puxar esse papel para cima se eu tivesse muito comprador botando o preço mais baixo eu estou tendo comprador tentando puxar esse preço para cair então nesse caso não foi o que aconteceu mas eu tenho como ver isso aqui também de outra forma deixa eu ver se eu consigo aumentar isso para um minuto não aqui está bem fraco ainda deixa eu ver para o Day aqui aqui no diário dá para eu ver melhor olha lá observa aqui você está vendo que eu tenho um volume muito grande aqui de pessoas querendo vender aqui em 46,50 próximo de 47 e próximo de 50 olha lá tem gente querendo vender a 57,66 agora compra olha lá esses tracinhos são as ordens? esses tracinhos são as ordens? esses tracinhos são as ordens? é só as ordens só as ordens o pessoal deixou a gente está dando uma ordem de venda uma ordem dependente de venda isso agora observa aqui tem um cara aqui embaixo 28,83 está vendo aqui? aí ele está dando uma ordem de compra de compra se essa ordem de compra que for maior do que todas lá de cima e de repente esse pessoal que está aqui em cima não conseguir vender essas ações nesses preços que estão querendo querendo vender é demanda de oferta então o que vai acontecer? esse cara ele vai forçar porque o preço do papel caia se esse preço do papel por isso que eu tenho que analisar vários tempos gráficos eu não posso analisar só um então eu estou analisando o diário no diário eu consegui ver uma coisa que a gente não viu no de 15 minutos e não viu no de 1 minuto a gente viu que tem um cara aqui muito forte jogando 28,83 é sempre um grande player pode ser um grande player pode ser um big player mas para eu saber que big player é esse eu tenho que procurar um negócio aqui para mostrar para os senhores deixa eu dar uma olhada aqui gráfico esse aí quer acabar com a Eletrobras quer acabar mesmo com a Eletrobras mas deixa eu te mostrar um negócio aqui eu acho que é esse aqui vamos lá Elettrade aqui estão meus big players que estão comprando as ações então aqui senhores eu tenho aqui por exemplo quem é que eu tenho que olhar com maior frequência para saber que está movimentando o mercado o BS é uma empresa internacional JP Morgan Goldman Sachs essa turma aqui é que eu tenho que olhar elas que são os grandes players as pessoas que mais vendem então aqui eu tenho aqui eu tenho aqui por exemplo a XP volume de venda de 122 milhões hoje eu tenho aqui quem é esse azul aqui a UBS com 11% da operação a XP está com 22% e outras corretoras 29% posição compradores aqui do lado eu tenho aqui a genial aqui com 47% tem a ideal aqui com 29% BTG Crédito Suíce Beleza e Itaú o que eu tenho que olhar são três grandes corretoras a UBS a Tullet e eu tenho que olhar a JP Morgan essas são as corretoras que eu tenho que olhar na posição vendedora olha quem está com a maior volatilidade aqui são as outras corretoras são pequenas eu tenho a JP Morgan com 18% eu tenho a XP com 15% a UBS com 9% a UBS ela está vendendo 9% e a UBS está comprando aqui do outro lado 11% então ela está positiva eu tenho aqui a genial vendendo 8% e tem a genial vendendo 9% tem 1% positivo eu tenho a JP Morgan vendendo 18% e eu tenho a JP Morgan aqui comprando 9% opa uma grande corretora está saindo desse papel quem? a JP Morgan 18% então já é um grande estrangeiro saindo desse papel então vamos para análise pessimista tem chance de cair sim bem forte deixa eu ver quem são as outras aqui PTG não genial não Necto não ideal não Morgan está aqui a outra Morgan tem a Morgan Frima e tem a JP Morgan também são a mesma coisa 6% aqui deixa eu ver se ela tem só a Morgan deixa eu ver só a Morgan da Morgan 9% está positiva a JP não tá então o crédito suíço também é estrangeiro mas é pouco movimento então beleza então vocês observam aqui que tem uma grande corretora estrangeira se desfazendo desse papel se ela está se desfazendo desse papel é lógico porque ela vai causar um impacto muito forte no mercado então a gente vai hã? aí pode cair com certeza isso aí vai cair tá deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar uma outra visão para os senhores disso aqui tá deixa eu sair daqui deixa eu ver aqui relatório performance automatização gráficos outros corretoras ranques de papéis ofertas isso é que legal indicadores de mercado vai cair o que foi? é vai cair ó tem outra coisa aqui para eu olhar aqui deixa eu ver se eu consigo botar aqui as informações nesse aqui também vamos lá Elete ó diário a Eletrobras aqui deixa eu ver aqui ó quantidade de papéis ofertados para compra eu tenho 45% ó 55% é para venda ó então 55% dos papéis da Eletrobras é para venda tá aqui ó quantidade de oferta de venda aqui também ó no primeiro time aqui deixa eu ver se eu boto o filtro aqui valores legendas agressores todos os negócios configurações tem a legendas e bi-legendas ó então quantidade quantidade eu tenho eu estou perdendo eu tenho 55% de oferta de venda oferta eu tenho mais oferta de venda do que compra tá aqui ó volume de agressores eu tenho 52% de gente comprando tá então olha só tem muita gente se desfazendo do papel mas tem gente comprando tá deixa eu ver o que eu vou tirar aqui ó agressores por quantidade né aí ó eu tenho ali 52% por que que eu tenho agressores por quantidade alta porque eu tenho uma grande corretora saindo então aqui a gente vai ter aqui a seguinte ideia né o papel ele vai apresentar uma tendência de queda então provavelmente ele chegue lá naquela entrada que a gente está desenhando lá 4410 4411 ali entre 4416 por ali e aí você vai ver né depois dessa entrada você vai ter que traçar uma nova análise pra ver se essa entrada ela vai ter uma tendência ainda de continuar caindo o papel ou se vai ter uma tendência de continuar subindo porque o mercado ele é dinâmico então é isso aqui vai ter que ser estudado quando o mercado estiver andando tá você observa que tem muita oferta de venda do papel e você ao mesmo tempo está observando que tem gente que está querendo comprar esse papel tá esses 52% de volume de agressores pode ser aquele cara que está lá embaixo esperando essa ação a 28% pra comprar tá tem grande player que deixa lá a ordem e esquece tá com bilhões e bilhões de reais parado pra fazer o papel tentar o papel cair recuar tá então a gente tem essa barra de expressão também tá deixa eu ver aqui mais uma coisinha aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui gráfico isso é let ó lá deixa eu botar aqui considerar todos os negócios só os diretos tá corretora vamos nós aqui olha lá aqui fica melhor de ver olha aqui a JP Morgan quantos papéis a JP Morgan vendeu só hoje da Eletrobras tá ali ó foi 1 milhão 845 mil e 200 ações que ela se livrou hoje tá lembra três corretoras você tem que ficar de olho JP Morgan a Tullet que tá aqui embaixo tá a Guild a Guide tem que ficar de olho também tá que ela também são as estrangeiras são as estrangeiras que movimentam a bolsa então aqui eu só tenho 1845 1 milhão 845 da JP Morgan e da Guide eu tenho aqui nem aparece aqui um valor menor então pode ver quem tá derrubando é uma grande corretora ah Paulo se fosse por exemplo a XP fosse a BTG fosse sei lá o Safra essas corretoras aí são pequenas demais fosse o Bradesco pequeno fosse o Banco do Brasil é pequeno fosse Santander é pequeno as corretoras que mandam no Brasil é JP Morgan o BS a Guide e a Tullet essas que vocês tem que olhar tá olha lá é olha aqui no ranking ó tá aqui elas logo de cara e aí o que que são aqueles outros que vocês veem os outros são todas as outras corretoras que eu não dei três destaque tá observa que teve só uma corretora aqui nesse patamar que ela deu uma grande ordem de compra olha lá enquanto a JP Morgan vendeu lá 1 milhão 800 a XP aqui ela comprou 925 mil tá então o volume de negócios hoje foi de 553 mil 553 milhões tá então a gente tem aqui a a movimentação do dia então a tendência do papel ainda é cair mais tá essa vai ser a situação dele tá então olha aqui o total né total de compra olha aqui aparece lá o BS venda ó negativo 9 9 mil XP 7 Morgan 7 Credit Suisse também estrangeira deixa eu ver se aparece aqui 7 mil deixa eu ver outra aqui a JP Morgan aqui embaixo 6 mil né e Godman Sachs né 4 mil então você vê que as principais corretoras estrangeiras estão saindo do papel né então você já começa a ver que tem possibilidade de cair mais vamos ver a evolução dele a gente consegue marcar aqui JP Morgan vamos ver quem mais aqui a Guide a Tullet deixa eu ver aqui quem mais a gente vai olhar aqui hum a Tullet a UBS a Morgan e professor essas ferramentas aí tá no Profit Pro esse é o Profit Pro não esse aqui é o Tri de Pro mas o Profit também tem tá beleza então olha lá as principais corretoras aqui de mercado e isso aqui tu tem que olhar pro índice tá é o Júlio que falou não foi sim sim Júlio tem que olhar esses caras pro índice tá porque aí você consegue se posicionar bem tá então olha só você tem aqui marquei JP Morgan a Tullet a Guide tá a UBS a Morgan se vocês quiserem anotar essas são as corretoras que interferem mais no mercado porque elas tem maior volume de operação então você observa aqui ó esse vermelhão aqui de 1.800.000 é a JP Morgan tá aí você observa a Guide ó a Guide ela ficou neutra você observa a Tullet também tá neutra ou seja quando elas estão próximo da linha branca significa que elas venderam a mesma posição que elas tinham elas não venderam tanto então elas ficaram neutras elas venderam e compraram de novo tá então aí você tem aqui a amarela UBS comprou aqui mais ou menos próximo de 200.000 ações e eu tenho aqui a roxa aqui que a Morgan comprou as 200.000 então você observa que uma grande corretora se livrou desses papéis amanhã que é legal você analisa esse gráfico aqui e ele vai sendo alimentado diariamente então aqui já tem um forte indício que a Eletrobras ó vai despencar isso aqui é o que senhores? volume isso aqui é nada mais do que volume que a gente tá vendo tá então é só analisar o gráfico se fosse só analisar o gráfico era muito fácil tava todo mundo rico beleza vamos ver o próximo indicador vamos ver o próximo aqui deixa eu ver cadê aqui próximo indicador que nós vamos ver vai ser o MACD já ouviu falar de MACD já? o MACD ele vai trabalhar a convergência e divergência das ações então a gente vai ver ali uma linha MACD tá a gente vai ver também ele é um indicador que também trabalha com médias tá e a gente vai ver é um histograma que vai alimentar né essa tendência do MACD pra gente pra saber os pontos de entrada e os pontos de saída então aqui senhores eu deixei um um material da Sumo tá que é dar um artigo deles pra vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona o MACD o MACD é esse indicador aqui embaixo ele vai trabalhar com médias uma média de curto período uma média longa de curto período e a gente vai ter dois histogramas um positivo e um negativo pra orientar o investidor né vendo isso vamos lá pra nossa linha do MACD vamos voltar lá pro TREAT de novo tá vamos esquecer um pouquinho a Eletrobras cansei de analisar a Eletrobras tem algum papel aí pra gente olhar vou guardar esse papel aqui pra gente ver vou fechar isso aqui fechei dá um papel aí Júlio perguntei esse colega Daniel dá um papel aí Daniel dá um papel aí pra gente trabalhar o MACD morreram vê aí tonta aí no mesmo setor tentando desbloquear aqui Magalu então bora lá MG Lu 3 Magalu inclusive subiu hoje né então vamos lá essa aqui é a queridinha do pessoal que gosta do varejo né então nós vamos trabalhar aqui com o MACD o MACD é média tá média móvel também tá como é que funciona o MACD vou abrir aqui pra vocês olharem tá o MACD ele vai trabalhar aqui com duas médias uma de 12 períodos no curto e uma média de 26 o que ele vai fazer ele vai pegar essa média de 26 menos a de 12 vai desenhar a linha né da cor branca que é a linha do MAC tá e a gente vai ter a linha MACD que é essa que a gente chama de gatilho que vai ser uma linha de nove períodos tá então vamos colocar aquilo numa escala e a gente vai ter aqui nossos histogramas vermelho e verde tá então esse aqui é o nosso MACD tá o MACD ele é um facilitador de análise e de movimento tá observa o seguinte primeira coisa que eu tenho que analisar são os cruzamentos né então eu tenho a linha branca do MACD tá toda vez que essa linha branca aqui aparecer eu vendo tá vendo esse cruzamento aqui ó da linha branca com a linha azul deixa eu botar essa linha azul aqui mais grossa aqui pra vocês verem essa branca também linha contínua ficou melhor pra ver aí sim senhores tá então olha lá movimento né linha branca cruza com a linha azul eu vendo linha branca aqui no caso nesse meu gráfico né cruzou de baixo pra cima eu compro né então seria um ponto de entrada no MACD outra coisa que eu posso analisar também são os histogramas observa aqui vocês estão vendo esse verde e vocês estão observando esse vermelho aqui ó tem gente que trabalha só olhando a inversão dos histogramas então por exemplo observa que esse histograma verde ele começou com uns gráficos de barra um pouco mais altos e depois ele foi diminuindo né ele até diminui um pouco antes das médias se cruzarem então o que que acontece o cara que ele já sabe que a que o papel tende a cair o que que ele faz ele já vende um pouquinho antes do cruzamento das médias quando ele vê a redução dos histogramas né a mesma coisa acontece com o vermelho na hora que você consegue ver que o histograma vermelho tá reduzindo ou seja o sentido de queda do papel começa a reduzir é quando o investidor também ele compra né então ele tem a possibilidade de comprar comprar e vender olhando o histograma ou comprar e vender olhando né o movimento de cruzamento das linhas né então se eu olhar aqui ó por exemplo na hora que cruzou o MACD olha lá ó na hora que cruzou ele já tava lá embaixo né então olha só o cara que olhou o histograma no MACD ele vendeu antes ele saiu antes do papel cair ele saiu aqui ó o cara que olha os histogramas ele consegue sair antes do do pior cenário tá então essa é uma é uma uma coisa que eu tô mostrando pra vocês o cara que ele olhou o cruzamento do MACD né o cruzamento do MACD pra entrar ó ele vai entrar aqui em cima tá ele pode entrar numa tendência final né o ideal do MACD olha só ele entrar na redução do histograma tá na redução do histograma o cidadão ele consegue entrar aqui ó e fazer uma alta mais consistente né do que a que foi apresentada então aqui 7% no caso então você consegue observar essa situação observa uma outra coisa aqui também existe momentos em que as linhas MACD e a linha das médias elas vão ficar estreitas assim ó vocês estão conseguindo ver esse detalhe aqui ó o que que é esse estreitamento de média aqui lembra que eu falei pra vocês que quando as médias estão muito próximas eu tenho pouco volume de negociação e também o papel coitão um pouco de lado então essa é uma situação que acontece também o MACD consegue observar se eu tenho também um histograma muito curto por exemplo no caso eu tenho um histograma verde aqui muito pequeno muito pouco pouco expressivo eu também vou estar testificando pra vocês que eu tenho também essa possibilidade de ter também uma queda muito forte nesse papel se eu tenho um histograma vermelho muito forte muito forte eu também tenho uma queda acentuada do papel que pode continuar por alguns períodos observa que essa linha MACD ela caiu fortemente junto com a tendência do papel aqui você observa que a Magazine Luiza desde quando a gente teve essa entrada do MACD bem aqui que eu vou marcar pra vocês você observa que você teve uma queda muito forte a partir desse momento tanto no candle no gráfico de candle quanto você também observa essa queda muito forte também na curva MACD na linha MACD e aí olha só o que você consegue observar depois o cenário da Magazine mudou você começa a observar que a partir de maio aqui metade de abril metade de maio você começa a ter mais volume de operações você começa a observar que os histogramas estão maiores você começa a observar que a linha das médias e a linha MACD elas estão mais distantes e você observa que aqui há um crescimento no mercado tanto que olha só a Magazine Luís chegou a bater R$18,62 a partir desse mês de junho ela começou a subir ela começou a ter o seu movimento de alta deixa eu só ajeitar isso aqui ela começou a ter o seu movimento de alta hoje quem acompanhou o mercado viu que a Magazine deu uma crescida bem forte hoje quase 2% então eu tenho aqui um movimento aqui aqui e aqui deixa eu ver se eu consigo só abrir aqui opa tá então olha só eu tenho uma tendência aqui eu até tenho isso aqui traçado no outro Fibonacci eu vou abrir depois o gráfico da análise da Magazine você vai ver que ela respeitou o meu Fibonacci todinho lá do outro da outra análise tá então aqui o MACD ele é bom pra você ter pontos de entrada no gráfico tá pontos de entrada eles podem ser analisados pelos histogramas ou pelo cruzamento da linha MACD com a linha das médias tá tranquilo senhores aqui MACD bem tranquilo bem facinho dúvidas show de bola show de bola enquanto vocês estão olhando aí deixa eu mostrar pra vocês o Fibonacci que eu já tracei mais antigo na Magazine pra vocês verem aqui olha lá isso aqui é mais antigo tá observa que ela respeitou ela bateu aqui nos 38,20 como eu falei pra vocês eu tracei um Fibonacci de projeção tá de crescimento ela bateu aqui nos 21 38,22 se a pessoa comprou aqui embaixo 18,85 19,87 teoricamente ela teria que sair agora do trade dela agora nesses 38% tá ou retraçar o Fibonacci tá vamos nós aqui voltar para a apresentação vamos aqui ver aqui o próximo indicador MACD índice de força relativa né o índice de força relativa também é muito utilizado tá pra gente conseguir entender como é que se movimenta os papéis né então de maneira geral quando a gente trabalha com índice de força relativa a gente vai ver que tem uma horizontal tá aonde eu vou ter lá um nível baixo um nível alto e eu vou ter dois níveis sobrepostos né eu vou apresentar pra vocês lá no gráfico e esses níveis sobrepostos vai dizer quando o papel está muito comprado ou está muito vendido e essa análise ela é muito fácil pra identificar pontos de entrada então eu tenho aqui ó no gráfico pra vocês eu tenho aqui análise aqui do Itaú eu tenho aqui o ponto mínimo 25 vocês conseguem ver na lâmina do slide de vocês esse 25 seria sobrevenda ou seja esse papel está muito vendido está muito desvalorizado se ficar abaixo dos 25 está mais sobrevenda ainda e eu tenho aí o sobrecompra né 75% aqui 75 pontos acima de 75% esse papel está muito sobrevenda tá então sobrecompra desculpa então olha só o detalhe se ele tiver muito acima eu vendo se ele tiver muito abaixo eu compro então é um indicador bem fácil de fácil análise pra indicar pressão no mercado tá lógico ele isoladamente não é bom você vai ter que analisar outros fatores pra você saber se esse indicador tá legal não tá então vamos lá pro gráfico tá vamos pro gráfico deixa eu ver aqui screen aqui tá todo mundo vendo o gráfico aí deixa eu analisar aqui é mgelu cadê aquele gráfico dela vou abrir aqui não mas tudo bem vamos abrir outro então vamos lá mgelu vamos lá vamos analisar a Magazine Luisa na ótica das médias móveis então eu vou trazer as minhas médias pra cá a gente vai misturar tudo agora tá eu vou analisar a Magazine Luisa nas médias móveis vou analisar a Magazine Luisa utilizando o MACD vou analisar a Magazine Luisa utilizando agora o índice de força relativa deixa eu só tirar isso aqui beleza então pronto a gente tem aqui ó quatro médias uma duas três quatro cinco médias então são cinco indicadores seis sete indicadores num gráfico tá e a gente vai tentar aqui estudar vamos tentar fazer uma projeção se amanhã a Magazine Luisa sobe mais um pouco ou se ela cai né vamos tentar ver e a gente vai trazer o volume também vamos ver tudo junto nesse exato momento então o volume do livro de ofertas a gente vai trazer também então olha lá Magazine Luisa tem forte venda aqui ó acima de trinta vinte e sete reais entendeu tem gente querendo puxar o papel e olha não tem quase compra não tem gente derrubando papel da Magazine Luisa como a gente viu lá na Eletrobras né observa aí ó tem muita gente puxando o papel pra cima vendendo acima do preço que ela está beleza traçando o Fibonacci da Magazine Luisa foi um projeção tá deixa eu ver aqui nós vamos ter aqui uma ideia da Magazine Luisa ela pode bater ah se bem que eu estou no diário deixa eu botar 15 minutos no diário não dá pra analisar isso pra amanhã deixa eu botar aqui deixa eu só refazer esse Fibonacci aqui no no de 15 minutos beleza tá então vamos lá Fibonacci ó ainda tem venda forte aqui ó 21 e 70 21 e 98 15 minutos deixa eu abrir mais aqui lembra que a gente está no gráfico de 15 então a gente tem que fazer uma análise um pouquinho maior então vou pegar um fundo um fundo vou fazer uma análise aqui peguei o negócio errado também não tracei certo um, dois, três tá um, dois não um, dois, três tá aqui tá então observe o seguinte Magazine Luiza vamos analisar Magazine Luiza da ótica desses indicadores tá então observe o seguinte vamos lá 15 minutos vamos analisar todo o intervalo da Magazine Luiza que compreende o dia 15 então ela vai começar basicamente esse finalzinho aqui tá então esse aqui é o dia 15 dela cadê mais ou menos aqui pronto então esse é o dia 15 da Magazine Luiza cada candle desse tem 15 minutos tá então eu vou só dar um distanciamento aqui beleza então olha lá observa o seguinte a minha média de vermelha né de curto prazo de 20 ela tá acima da média de 50 ela tá acima da média de 100 ela tá acima da média de 200 tá acima da média de 400 ou seja ela tá ela tá testificando pra mim uma coisa que já aconteceu aqui atrás ó aqui atrás foi o movimento de compra ó todas essas bolinhas que eu coloquei aqui pra vocês eram os momentos que o cara poderia ter entrado pra comprar Magazine Luiza no caso são dois né esse cara acredita que esse papel vai subir então os movimentos pra ele ter comprado era aqui ó deixa eu ver que preço esse aqui 20 20 e 41 seria um preço tá e o outro preço seria aqui 20 e 28 tá se você tem uma se você isso se você tiver analisando pelas médias você tinha dois pontos de entrada 20 41 20 e 28 o cara que entrou nesses dois pontos pela média hoje ele tá ele tá lucrando tá 2,22% Magazine Luiza tá e o outro lucro dele 3,13% tá então o cara que entrou nessa situação vou deletar aqui esse ponto de entrada das médias vamos olhar pelo MACD como é que seria ver se bate os pontos né no MACD observa o seguinte o MACD eu tenho aqui ó uma forte movimentação hoje né você observa aqui que eu tenho um histograma de compra muito forte aqui logo na abertura né você observa aqui da abertura até mais ou menos né deixa eu ver aqui o horário até mais ou menos as 14 horas você tem uma forte tendência de compra e depois virou MACD você observa que o MACD começou a vender então os caras fizeram lucro no intraday eles começaram comprando aqui no início do pregão tá ou seja eles utilizaram a estratégia do Fibo a estratégia do Fibo dava essa entrada vem aqui embaixo olha lá eles foram até o até mais ou menos o topo do dia né segurado até mais ou menos 38,28 deu pra lucrar 1,67 tá então foi quando o pessoal começou a realizar que teve maior venda no fechamento né outros dias Magazine Luiza totalmente lateral você observa aqui que tem pouco volume aqui tanto nas médias quanto no Instagram você observa aqui também aqui em cima nas médias né deixa eu só tirar essas linhas de preço pra não confundir mas você observa aqui também que eu tenho umas médias muito estreitas aqui nesses outros dias também tá você observa aqui que elas estão bem estreitas né quase eu não tenho movimentação né a movimentação explodiu praticamente na data de hoje tá no índice de força relativa o que que acontece Magazine Luiza ela tá sobre compra olha lá ela tá sobre compra ou seja as pessoas começaram a comprar justamente nos pontos que a gente determinou aqui na média tá então ela tá sobre compra desde o dia 11 o pessoal vem comprando 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 ela passou um pouquinho né e a partir de hoje ela começou a reduzir ó você observa que o índice de força relativa ele já marca pra mim quando o papel tá sobre compra ele coloca verdinho quando o papel tá sobre venda ele coloca vermelho né então olha só ela tá totalmente sobre compra e depois ela teve uma redução né e o VECD já sinalizou isso então minha visão pra Magazine Luiza amanhã né como ela teve uma forte compra hoje uma forte alta ela amanhã ela pode ter uma leve realização de lucro tá então a tendência da Magazine Luiza amanhã é uma queda tá a gente pode ver isso como no índice de força relativa que já no final do pregão ela caiu e eu tenho aqui o MACD me sinalizando também no final do pregão uma tendência de queda tá então quanto que ela pode cair né aí eu tenho que mudar o meu fibonacci meu fibonacci eu tracei ele pra projeção ela subindo agora eu tenho que traçá-la pra regressão eu quero que ela caia deixa eu apagar aqui essas barras tirar vamos traçar ao contrário eu quero saber até quanto ela pode cair tá então vamos ver aqui deixa eu abrir meu fibo olha se ela for cair se ela seguir essa tendência de queda que foi no final do pregão tanto nos dois índices ela tem uma possibilidade de chegar a 20 reais e 70 tá essa seria a possibilidade dela a 20 reais e 70 a 38% de chance e 68% de chance de chegar a 20 reais e 67 centavos tá então essa seria a minha projeção de retração aí da Magazine do ISO tranquilo senhores então aqui a gente já começa oi pode falar Daniel seria bom se a projeção fosse pra 25 né pois é né eu também tô querendo aquela suba tem muita ação da Magazine do ISO mas eu vou ensinar uma coisa que eu fiz pra vocês olha uma coisa que eu vou ensinar pra vocês vocês que são investidores que estão começando agora vocês não tem que se preocupar muito com o preço do papel vocês tem que se preocupar em ter quantidade de ações porque existem outras formas de você ganhar dinheiro com ações tanto ela caindo quanto ela subindo você pode ganhar com dividendos você pode ganhar com juros ao capital você pode ganhar fazendo aluguel de ações você pode ganhar com subscrição você pode ganhar também com a Magazine bonificações qualquer outra ação e você pode ganhar sabe como se você tem uma carteira muito grande de ações de uma empresa você pode fazer o lançamento dessas ações olha só eu por exemplo eu lancei Magazine Luiza quanto eu lancei ela pra 23 reais ela tem que subir tudo isso aqui no gráfico né pra poder chegar em 23 reais né muito mais de 15% e aí o que que acontece o cara me paga um prêmio ele me pagou um dinheiro que caiu na minha conta hoje as minhas ações vão ficar disponíveis no mercado até o dia 16 do 7 e aí o que que acontece se tiver dividendo eu vou receber se tiver bonificação eu vou receber se tiver juros ao capital eu vou receber e se chegar no dia 17 não bater os 23 o que que acontece o cara me pagou pela opção deu um prêmio e eu vou ficar com as ações e ele perde o prêmio então eu venho fazendo isso há muitos anos tá então isso tem dado um bom resultado você acumular as ações né mas qualquer ação serve pra fazer isso não é bom fazer com as ações que estão seguindo o índice Bovespa tá então é uma forma de você ganhar dinheiro com ações né então o cara se protege na realidade tu transfere o risco da tua ação da queda da ação pro investidor que opta pra tirar a opção tá essa seria a possibilidade Magazine Luiza segundo alguns relatórios que eu tava vendo aí de alguns analistas eles esperam que haja o boom da Magazine Luiza até dezembro desse ano então até dezembro desse ano ela pode chegar acima dos 25 reais né então é uma possibilidade muito forte até motivos quais nós temos aqui a população sendo vacinada né nós vamos ter aqui a redução nos casos de covid o aumento da vacinação teoricamente vai ter a redução de alguns casos de infecção e se tiver casos de infecção o tempo de internação é menor né por exemplo uma pessoa que se interna com covid ela pode ficar de um até quatro meses no hospital ou mais né por exemplo eu quando ano passado eu fiquei dois meses na UTI né então depende vai utilizar menos esse percurso e outra mais gente vacinada né vai abrir mais ainda a cadeia do varejo então as pessoas vão começar a visitar as lojas físicas e vai começar a aumentar a corrente de vendas então há uma estimativa muito forte da infraestrutura do pessoal de construção varejo né começar a subir né pro longo prazo tá isso aí quem falou não fui eu não teve analista do banco do Bradesco investimento analista do Santander analista da Levante analista da Nord de research analista de vários lugares que foram falando esse tipo de análise tá deixa eu ver uma outra situação aqui bom vamos analisar aqui os pós e os contras dessas análises vamos ver volume lá vamos ver como é que estão os grandes compradores nessas 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 ações né vamos lá por papel MGLU3 de novo não quero esse aqui não quero aquele outro deixa eu ver aqui oferta leilão indicadores corretoras frequência do papel não é o geral barra de pressão deixa eu ver frequência livro de aluguel indicador de mercado totalidade gráfico de negociação consulta de ordem história deixa eu ver aqui que eu tô em outro computador meu normalmente fica tudo aberto deixa eu abrir todos esse aqui não esse aqui MGLU3 deixa eu ver aqui não tem o que eu quero deixa eu ver aqui barra de pressão fast coach multi ranking acho que é todos deixa eu ver aqui todos não também não posição das corretoras tá aqui então vamos nós aqui 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 troca papel MGLU3 vamos lá então vamos ver aqui a posição das corretoras vamos ver aqui o saldo total olha só o que eu tenho aqui eu tô analisando o magazine agora tá você olha o magazine olha quem tá aqui brincando com ela de novo o BS lembra que eu falei pra vocês o BS a guide né a guide né ou a JP Morgan tem que ficar olhando elas e a Godman Sachs olha quem tá em magazine o BS JP Morgan e eu tenho também a Godman Sachs então tem todas essas aí vamos ver como elas estão trabalhando com o magazine do Isa tá então vamos ver aqui a evolução do papel tá então vamos lá eu quero a Tullet eu quero vou botar o Citibank aqui o Citigroup que é internacional eu vou botar aqui cadê 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 a guide a UBS a Morgan e a JP Morgan observa o seguinte aí senhores vocês estão olhando aí a situação aí da dos compradores e vendedores observa o seguinte eu tenho a roxinha aqui a Morgan comprou 800 mil ações de magazine hoje tá eu tenho aqui a JP Morgan comprando 200 mil eu tenho a amarelinha que é a UBS e a verde que é a guide elas ficaram no 0 a 0 então elas compraram e venderam a mesma quantidade então elas vamos dizer assim elas eliminaram o magazine do Isa da sua carteira pelo menos hoje tá e eu tenho aqui de azul Citigroup vendendo aqui mais ou menos umas cento e poucas mil e eu tenho 200 mil da Tullet né então vocês observam aqui que eu tenho mais do lado positivo então eu tenho duas grandes que puxaram o magazine do Isa né a Morgan e eu tenho a JP Morgan né então positivo o magazine do Isa os estrangeiros estão com 900 mil 900 milhões de ações tá então esse é o saldo positivo do dia tá então amanhã a gente tem que analisar essa situação desses senhores né eu acredito que amanhã o magazine deve ter uma forte realização de lucro em virtude de ter subido ter fechado positivo então esses caras ainda podem eliminar mais ações ela fechou a 2090 né e a 1 real é 1,50% de alta ela chegou no pregão hoje até 2,37% de alta e caiu tá então isso aqui pode ser uma eliminação de longo prazo a UBS era uma das que mais detinha posições da magazine Luiz alguns meses atrás tá ela vem eliminando essas posições dela tá ela vem eliminando de saldo total né a UBS deixa eu ver aqui saldo deixa eu ver se aparece aqui as corretoras preço médio quantidade tá deixa eu ver aqui os maiores ó os maiores compradores aqui de magazine Luiz foi tirando as estrangeiras foram o BTG e Bradesco e a única estrangeira amor tá dos vendedores né eu tive a genial a Clia Crédito Suíça a Tullet tá aqui a Tullet eu tive também o Citigroup tá que são grandes movimentadores do mercado então negócios agrupados aqui magazine olha lá se eu for olhar aqui pela parte dos negócios agrupados eu tenho mais venda do que compra tá então a tendência da magazine Luiz é puxar um pouquinho amanhã pode mudar durante o cenário lembra que a gente tem uma notícia de varejo amanhã que vai ser a notícia das construções de casas novas lá nos Estados Unidos tá que também é interessante e do índice de preço de importação e eu deixa eu ver outra de varejo aqui ah tá a de varejo que a gente vai ter é o índice de preço lá da Grã-Bretanha que sai 3 horas da manhã tá e de bens intermediários isso aí vai o que vai o que vai aquecer se tiver positivo o varejo na Europa a Europa pode interferir o movimento no mercado americano interferir no movimento no mercado brasileiro então a gente vai ter uma madrugada recheada de emoção pra gente abrir os trabalhos amanhã tranquilo senhores tinham já estudado esses tipos de análise aqui com esses volumes alguém já tinha visto esse tipo de informação aqui dentro do Profit dentro do Trid alguns só aqueles de posição o pessoal que tá posicionado ali eu não tinha visto ainda não esse de posicionado ele é muito bom pra quem opera no índice tá o dólar a tendência do dólar hoje é bom fazer swing trade pro dólar pra você pegar a queda do dólar porque a tendência do dólar é fechar um pouco negativo até final do ano tá a medida que a Selic tá crescendo ela tá trazendo mais investidores estrangeiros pro Brasil qual? o investidor estrangeiro que vem pro Brasil ele ganhou uma taxa diferente da nossa por exemplo a Selic tá segundo acho que é cinco pontos alguma coisa deixa eu dar uma olhada aqui a Selic taxa deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que tá de cabeça taxa Selic aqui anual só pra dar o valor correto deixa eu ver aqui aqui o site do Bacen o Bacen então olha só a taxa Selic hoje o percentual dela tá de três e meio por cento o mercado já está estipulando que tenha uma alta da Selic de zero ponto setenta e cinco então de três e meio por cento ela ela iria a taxa Selic quatro e vinte e cinco quatro e vinte e cinco e aí o que que acontece o investidor estrangeiro pra operar no Brasil ele ainda recebe um prêmio de risco então basicamente hoje eu não sei quanto é que tá o risco do país mas se o risco do país vamos supor ele esteja quatrocentos pontos trezentos pontos cada cem pontos vale um por cento então se tivesse trezentos pontos o cara ia receber mais três por cento de prêmio de risco três por cento mais esses quatro e meio ele ia estar recebendo sete e meio por cento que seria uma taxa muito muito bem paga diante do cenário internacional onde o nós temos lá o Banco Central americano pagando dois por cento ao ano e a gente tem lá alguns países pagando menos de um por cento pra guardar dinheiro no banco então isso aqui tem atraído mais os investidores estrangeiros e com isso consequentemente isso também derruba o dólar porque o Banco Central vai ter mais dinheiro pra trabalhar em caixa tá então provavelmente o dólar ele ia cair mais né e a Bolsa vai ficar à mercê dessa especulação qual as empresas da Bolsa vão ter que apresentar um desempenho maior né e melhor pra atrair fazer com que esse pessoal da renda fixa estrangeira que aplica no Brasil migre pra pra Bolsa né mas o pessoal os estrangeiros eles estão olhando muitas ações de no Brasil de infraestrutura né porque o nosso país sempre teve um déficit ruim de infraestrutura e eles sempre estão olhando as ações de energia principalmente as limpas agora com essa consciência de energia limpa que vai começar agora com a vigorar mais forte a partir de 2025 por causa da Convenção de Paris aí a gente vai ter aí muita mudança inclusive nos automóveis da gente então a gente tem que ficar de olho em empresas que fazem motores elétricos aí você tem a WEG tem que ficar de olho aí no pessoal da energia eólica pessoal da energia solar tem que ficar de olho aí no pessoal da até na própria Petrobras que a Petrobras ela tá mudando as suas as suas vertentes de valores aí pra emissão de gatos também então tem essas possibilidades então senhores nós ficamos por aqui eu vou dar uma tarefa pra casa pros senhores qual? vocês vão escolher um papel uma ação e vocês vão fazer né uma análise com três indicadores que vocês aprenderam nessa aula tá então essa é a primeira tarefa dos senhores vocês vão mandar esse pra mim por e-mail Vicente tem meu e-mail tá vocês vão pegar um papel vão estudar fazer uma análise de três indicadores tá e vocês vão me dizer se esses três indicadores e a análise de vocês ela foi concretizada ou não tá vai ser individual tá e eu vou fazer isso no valor dos cinco pontos o próximo desafio que vai ter eu vou lançar pra vocês quando a gente retornar que a gente vai ter mais um bloco de aulas aí quando a gente retornar a gente faz um outro desafio desse tranquilos? tranquilo beleza tranquilo então um abraço até a próxima deixo vocês aí com com Vicente e a gente vai se encontrando nas próximas aulas beleza obrigado obrigado tchau Vicente Vicente tá dormindo boa noite a todos boa noite até mais Vicente um abraço acabou beleza então fechando aqui um abraço até mais boa noite até mais boa noite boa noite não só pra ser só de novo Tchau, tchau.